Gente continuando Strider Estamos na prisão Vamos subir aqui, tem um upgrade para que ela está ali Vamos lá, agora está aquele upgrade Gente vamos dar aqui a minha posição para ver melhor a televisão A câmera tem um negócio assim que gira Estamos atrapalhando minha visão Descer aqui, não dá para descer, adeus Ótimo, tem um upgrade ali, vamos ver o que se trata Tem um coletador aqui Esse escudo aqui não dá para quebrar Coletador aqui Descer Aqui a gente encontra mais um upgrade Reflect, Plasma, Catapult Move upgrade, legal Vamos prosseguir por aqui Vamos subir aqui Isso é o seguro, Strider Strider, você fez isso. Eu posso sentir que a tia foi cortada. A linha foi rompida. Isso foi apenas o protótipo. Existem outros. Outros Gravitrons. Trabalhe, trabalhe, trabalhe todo dia e noite. Você deve visitar o trabalho para os outros. A home of his experience, his offspring, his creations. Research is where you'll find the Gravitron. Wow, que zoe Gravitron. Deixa eu ver se eu vou completar o cenário. Espera aí ficando se tem algum rolê pago. Justi, tipo... ...llá daí que ela vai cargar. ... ... ... ... ... ... ... ... ... Como é que eu vou continuar? Não dá para sair daqui mais Poxa, não dá para sair daqui gente Vai conseguir isso aí Vamos lá dar um lugar aqui E outro problema, se entrar aqui Não tem nada Não tem nada Vamos sair daqui rápido Vamos lá passando por aqui Não sei quebrar esse escudo aqui Ah, pois é bom Quebrar escudo Beleza Explorar aqui A porta está fechada 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 Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Continuando aqui Primeiro Primeiro Crabiton Estravado A primeira coisa Liberada A porta está fechada Queira A porta está fechada A porta está fechada Obrigado por assistir.